Olá, tudo bem? Eu sou o Jair, coordenador do Instituto A Mais Pet Cursos e nós estamos com a nossa empresa aqui na Expo Empreendedor 2022. Para trazer algumas novidades, nossa escola existe desde 2014, formamos profissionais em todas as áreas pets e agora nos tornamos uma franquia. A feira aqui está sendo um sucesso. Ontem tivemos uma movimentação muito grande por conta até da presença dos Shark Tanks que estavam aqui e trazem sempre uma quantidade gigantesca de empreendedores, futuros empreendedores. Já tivemos bastante contatos e negócios aqui na feira e a gente recomenda para você que pretende empreender ou quer conhecer novos negócios, venha fazer uma visita.